Levantam-se postas duas mãos pequenas de mulher, é só o que se vê, o mais, a face, o nome, a modéstia esconde. Levantam-se juntas em postura humilde essas mãos pequenas que vão movendo pedras e tijolos, cal, areia e cimento e homens sobrandanho. E o velho paredão de pedras, enegrecido pelos sóis e pelas chuvas, desmantelado há tanto tempo, sem esperança e sem conforto, no olhar indiferente dos homens, rejuvenescido se levanta, apruma e se alteia para o espaço, afirmando a fé no coração do simples. Duas mãos pequenas de mulher se estenderam de porta em porta dos filhos de Goiás, pedindo a sobra das mesas fartas, juntando aparas, catando migalhas, batendo na porta dos corações. Essas mãos pequenas, no milagre da fé, multiplicam a esmola que levanta a catedral. No silêncio da noite, quando as luzes racionadas se apagam na cidade, da velha matriz vejo sair uma solene processão de bispos, de velhos cônigos e de antigos clérigos e monsenhores. Do tempo da matriz de pé, do tempo da matriz caída, políticos e governantes, desembargadores e brigadeiros, ricos e indigentes, passam lentamente, olhando irreverentes, a catedral que se levanta do montão de ruínas. E avistam duas mãos pequenas de mulher, batendo na porta dos corações, multiplicando pela fé a esmola que levanta a catedral. Cora Coralina Curte, compartilhe, se inscreva e semeie poesia.